Gente, bora separar mais um pedidinho? Esse não é um pedidinho? É um pedidão! Então, vem comigo que a menina comprou pela Shopee! Bom, já fiz toda a minha caixinha, né? E agora nós vamos colocar. Ela comprou roupinha da Moranguinho e roupinha da Petidol. Um negócio assim. Então, ela comprou esses dois. Esse. 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 Esse conjuntinho. Esse. Da Mulher Maravilha. Esse aqui. Esse super fofo, fresquinho. Esse conjuntinho. Esse. E não cabe mais. Esse aqui todo chiquetoso, gente. A boneca vai ficar um luxo. Esse. Essa batinha. Este. Esse e esse. E esse aqui é o mesmo que eu vou dar pra ela, tá? Que vai ser uma novidade que vai ter logo lá na Shopee pra vender também. Tá? É o guardanapinho e uma toalhinha de mesa, tá? E eu tô mandando dois porque são duas menininhas. O cartãozinho. Esse daqui. Que é a cartinha linda, maravilhosa. Fechei. Vou colocar a etiquetinha aqui. Fechou. E bate o correio. E é nóis. Gostou? Curta, comenta e compartilha. Beijos.